Pernambucano Escutei logo um boato Tome cuidado quando vou entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saí correndo à procura da bachada Deixando pedra e catinheira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no troco de aroeira Ficou o cheiro da cascada catinheira No meu chapéu, na perneira e no jibã Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão É Lázota e derruba Muitas razões